É o Juni na voz, hein? Ô sinistro, isso é os Pitbull da Sul Desde 2011 na pista, defendendo a maior do RN Desse lado do mapa a supremacia é nossa, tá ligado? É o bicho O território é hostil, aqui quem manda é os alvinegros Os Pitbull tão tudo solto, caçando os com vermelho Tem jogo do ABC, partiu pra concentração Todos becado de branco, com caseira e rojão Brasqueirão é nossa casa, arena é nosso lazer As avenida da tomada, então vem pagar pra ver Elas tenta bater de frente, o nós a pista é salgada Calça leg e os trezentos, o ligueis é uma piada Apoiando o mais querido, pela sul nós cai pra pista É desde 2011, massacrando as paquitas Foi lá na salgada o filho, outra Maria dormiu Passou em rede nacional, o Brasil inteiro viu Vocês lembra a mariada, em cima do viaduto Duzentos contra sessenta, isso é um absurdo Não caiu pra pista, ficaram tacando pedra É caô cola com nós, em Natal a sua impera Nos ataque ou na pista, aqui somos o problema Tem um pacu lá no grupo, vamos marcar o esquema No nordeste respeitado, seguidores de Osama É os pitibu da sul, com a furitasiana O poder que vem do norte, pra remoguei não esquecer Em Belém tá dominado, pra que são em TUTB Fechado com os irmãos, só os que gostam de caô É o bonde da aliança, a mofia se aramou O Tais e o Chucky na pista, então vem pagar pra ver Tô falando da BAMU, junto com a TUTT Somos pitibu da sul, e os alemão não esquece Conhecido e respeitado, dentro do norte e nordeste Referência em torcida, no estado do RN E os que tentou se fudeu, nem bate de frente E treme, 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 treme Quer caô, chama aqui, nós tamo aê É os pitibu da sul, da gangue do ABC O bloco branco é sinistro, só pitibu sem coleira Com sede pra arrancar a cabeça de caveira Quer caô, chama aqui, nós tamo aê É os pitibu da sul, da gangue do ABC O bloco branco é sinistro, só pitibu sem coleira Com sede pra arrancar a cabeça de caveira O bloco branco é sinistro, só pitibu sem colonize Com sede pra arrancar a cabeça de caveira Com sede pra arrancar a cabeça de caveira Com sede pra barriga de caveira Com sede pra arrancar a cabeça de cabin